Desistiram semana passada. PSP 650 na caixa. Tá sem o berço, mas ele tá bonitão aqui, ó. E agora só de birra, como desistiram, 600 reais. Agora é a hora dos haters se apaixonarem pelo tio. Eu gosto de vocês, tá, seus haters? O tio realmente tem uma paixão por vocês. É, tá bom. Ó, 600. Mano, tem algum 64 ou algum arrombado levou mais cedo na loja hoje. Levaram. Vamos lá. Ó. 950 tá com tela IPS. A caixa é reprodução. Alguém quer? Moleque não leva. Aqui, ó. Ei! Epa, que lixo, ó. O brother tinha um desse com... Bom, com o deca. Isso. A mesma coisa, né? Tá com caixinha em berço. É bem ruimzinha, mas tá com caixinha em berço. Isso aí é... É de luz, hein? É de luz. É de luz. Tchau, que amanhã ele... Amanhã isso aqui canta mais do que... 1.300. 1.300. É um GBA com IPS e... Tem um cabo pra você ligar ele na televisão. Ele já tem um... Ele tem uma plaquinha extra que você vai jogar ele na TV. Beleza? Sem delay. Sem delay, exatamente. 1.300. Boa! GBAzinho do Zelda com IPS. 1.200 reais. Vem, inclusive, o Zelda aqui na capa. Você pode, Bria. Você é protegido. Tem o GBA SP. Também com TLPS, 1.200 reais. Com DSI... DSI transparente. Eu nem peço ninguém de ir na Feira do Rolo. Você compra o que você quiser. 650 reais. Dá um Mega Drive lá. Dá um Mega Drive. Maguila. Ou você compra, você vai se fuder agora. Dá um Mega Drive aí. Ó. Quem quer o Mega Drive? Quem quer o Mega Drive? Fica esperto que é agora. Megão. Primeirão. Tem que colocar o valor. Megão. Coloca o valor, hein. Ó. Tá aqui a fonte. É paralela, não é original. Controle original. Dois jogos bosta. 450. Ó. Coloca o valor. 450. De novo. Alô. Isso foi. Isso aí da tempo. Vamos lá. Vou começar com o Play 5, beleza? Play 5 Lose. Play 5 Lose. Play 5 Lose. Sonic no SSD. Sonic no SSD. E hoje, 250 contos esse Play 5. Controle paralelo. Jair Pira. Cê é louco, mano. O SSD é bem louco, cara. É. Ó, Wanderson. Já dei o desconto aqui, ó. Pronto. É ser, irmão. Ó. Só que é o seguinte. Eu vou jogar real, tá? Se você parar de jogar videogame por causa desse Play 5 aqui, a culpa não é minha. Eu já falei que o bagulho é uma bosta. Cê é louco. Vamos lá. Ó. O melhor videogame que você vai ter. Branquinho, bonitinho. Embaixo tá amareladinho. Mas só a frontal. Pode ver que na lateral ele tá branco. Controle original, fonte paralela. Dois joguinhos bosta. Quatrocentos e setenta. Vou fazer quatrocentos e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta. Beleza? Só pra vocês terem uma ideia, tem fila dessa porra aqui. Tem um cubo aqui, ó. Cinzinha. Prata. Eu só posso falar o valor. É luz. Tá bom? É luz. É luz. Olha aí. Mil e cinquenta reais. Tá caro, né? O preço dele geralmente é uns oitocentos, oitocentos e cinquenta. Confia. Tá desbloqueado. Roda qualquer região. Mil e cinquenta. Boa, Bocuzo! Agora aqui é o seguinte, ó. Temos um Wii U Luzi. O Wii U Luzi. Certo? Até ligou o bagulho aqui, ó. O Wii U Luzi. Certo? Tá indo com o Mario Kart. O Jerry colocou mil e quinhentos. E eu vou baixar pra mil e trezentos. A luz. Tem um Xbox daqueles que pesam uns doze quilos. Tá com um HD de sessenta gibas. Dois joguinhos bosta. Que nós gostamos. Seiscentos e cinquenta. Os caras amam esse Xbox. Mano, você sabia que o meu nunca deu problema? O meu desse? Presta atenção. Beleza? Presta atenção. É tijolo. Play 3. Play 3. Prestem atenção, por favor. Play 3. 4SB. Japonês. Só vai ler jogos de Play 1 e Play 2. Japonês. Beleza? É japa, hein? Japa. Japonês. Mil e cem reais. E ó. Tá indo com resistência e um jogo de beisebol japa. É japonês. Ó. Play 5. Portátil. Portátil. É o... Mano. Totalmente sem fio. Play 5. Portátil. Wireless. Wireless. 550 reais. Nelgeo CD. Serial batendo. 2,700. Tá lendo até disco de maquia. Tanto de mescal. E... Eu pego o Coffee 94 e coloco aqui. Tô louco. Peraí. 2,700 com o Coffee. Esse aqui é um descontinho. Agora... E agora... Pra você ter um fliperama em casa... Aí é, Erick. Olha lá, Erick. Nelgeo AES. A Ericka não deixa entrar uma caixa desse tamanho lá. É de fita. Não é de só pão pra fita. 7,000 reais. 7,000 reais. Ou... 7,500 com o jogo do Samurai. Pro Xira passar raiva. Eita, porra. VR. VR. Diga a comida. VR pro Xira passar raiva. É de comida, gente. Mil reais. Nossa. Mano. Mute. Mil reais. É... O que eu tava passando a raiva, né? Mil reais. É pouco.